Porque eu pensava sempre em raça como uma questão biológica, não é biológica Somos todos uma raça só e tal É, mas o que acontece? A sociedade cria raças, porque cria diferenças sociais Aí eu falei, não, não é verdade, no Brasil não tem uma raça só Porque a gente usa raça pra não falar de desigualdade E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal Tá esperando o que? Eu cresci vendo atores negros fazendo o papel de motorista Acho que o Lenny lembra dessa mudança, né Lenny? Negro fazia o que? Motorista, mordomo, porteiro e tal Lavador de carro Exato, hoje temos protagonismo e tal, isso tem mudado Então, todo esse sentido eu concordo e eu acho legal E veio com a lei de cotas E com todas as ações afirmativas Afirmativas, sim Então, a gente tem que colocar cotas junto com aquilo que eu falei do estudo de afro O que você era contra e o que fez mudar a chave pra você? Então, porque eu pensava sempre em raça como uma questão biológica, não é biológica Somos todos uma raça só e tal É, mas o que acontece? A sociedade cria raças Porque cria diferenças sociais Aí eu falei, não, não é verdade No Brasil não tem uma raça só Porque a gente usa raça pra não falar de desigualdade Pra não falar de privilégio Pra não falar de subordinação E aí eu fui mudando porque eu acho que essa sociedade aqui não pode falar em mérito Eu não tô tirando mérito de ninguém Mas eu acho que eu mesma, que estudei na USP, sou professora da USP Eu tive muitas facilitações, fui muito facilitada na vida Claro Então você não pode, então eu acredito em cotas Porque você precisa desigualar pra depois igualar Eu acredito em cotas também, sempre acreditei Eu acho que não é o melhor dos caminhos, mas é o que a gente tem por enquanto E precisa de mais coisa, claro que não é o suficiente Mas explica pra gente essa ideia da cota E como que ela aparece E se lá fora também é igual O que que são O que que tá sendo feito de movimentos nesse sentido ao redor do mundo E aqui no Brasil E o que poderia ser feito Bom, nos Estados Unidos A era dos direitos civis Das leis dos direitos civis Que são os anos 60, 70 Que tiveram figuras incríveis Como Malcolm X Martin Luther King Inclusive com posições diferentes Martin Luther King indo pela lei O Malcolm X achando que não Que era preciso a resistência física É, o mais pacífico O mais agressivo Enfim, todos trabalhando nessa ideia dos direitos civis Essa linguagem dos direitos civis Foi muito importante nos Estados Unidos Né? Essa linguagem dos direitos civis Fez com que aparecessem protagonistas negros Fez com que as escolas O currículo das escolas fossem alterados E fez com que surgissem leis de cotas Lá também Lá também E o que que são leis de cotas? São leis provisórias Não são pra sempre Claro Até que Até que você tenha Que tenha uma igualdade Condições de competição mais iguais Comparado E por isso que o lema é Vamos desigualar Pra depois igualar A gente vai Só cotas Só cotas não Eu acredito muito numa educação antirracista Porque no Brasil Agora Como diz a Angela Davis E aqui a Jamila Ribeiro Não adianta você dizer Que você não é racista Você tem que ser Nós brancos Temos que ser antirracistas Ou seja Não é uma questão moral Aquilo que eu tava conversando com você É uma questão prática O que que eu faço todo dia Pra esse país ser mais igual? Prestar atenção em cada coisa Em cada coisa que a gente faz Nas palavras que a gente usa Nas pessoas que a gente escolhe Vamos lá, Leni Coisas que você percebe no dia a dia Que a maioria das pessoas Pode não perceber Que são pequenos Pequenos deslizes Tratamento Coisas assim Que você já percebeu Durante sua vida Ó, por exemplo Tem a Quando a pessoa fala assim Pô, você tá lá na minha lista negra Exatamente Isso já Fala pra você? Não, assim Ah, você escuta Em geral Entendi Você tá na minha lista negra Eu já ouvi de algumas pessoas Falarem pra mim que assim Ah, você é um negro De alma branca É, isso é Escutei isso também Já escutei Inúmeras Vezes Falas Mas eu acredito assim Que tem algumas pessoas Que elas O que te pega pra você O que te pega mais? Ó, eu É a intenção São certas palavras São atitudes O que? Às vezes a gente percebe Que a pessoa Ela faz o comentário Mas ela de fato Ela não tem noção Ela não tem noção Do que ela tá falando Isso é mais fácil Porque você pode educar essa pessoa Agora, por exemplo Quando eu sou abordado Pela polícia, por exemplo Sempre tem um comentário racista Assim, tipo Da polícia? Da polícia O cara fala assim Ah, de quem que você roubou esse carro? Tipo, querendo dizer Que eu como negro Não posso ter um carro daquele Porque não tem uma outra explicação O cara me olha E fala De quem que você roubou esse carro? Por que que esse carro Não pode ser meu? Eu escutei muito isso Então isso é uma coisa Que me incomoda Isso me incomoda bastante E isso acontece toda hora E nós não temos isso Hoje mesmo Eu tava vendo um vídeo De um cara Espancando O outro Chamou ele de macaco Você viu isso? No posto de gasolina Mandaram no nosso grupo? Não Acho que foi isso Teve recentemente também Um time de futebol Que foi pra Aqui pro Um jogo sul-americano Que os jogadores foram Não, do Corinthians Boca Juniors Estão imitando macaco toda hora Toda hora O Vini Júnior O Vini Júnior Que colocaram ele Semana passada E não fazem nada Não, e quando colocaram A imagem dele de costas Enfocada Ah, isso eu não vi Lá Quando foi com o Barcelona Que era uma representação Do quê? Do Ku Klux Klan Que é o maior grupo Supremacista branco Dos Estados Unidos E ainda tem isso Quer dizer De novo Estamos no começo Da nossa conversa Nosso presente Tá cheio de paciência Eu sou uma pessoa Nem sempre fui Mas eu sempre falo isso Porque antes não era Porque eu Como sou antropóloga Eu sempre parti da ideia De que raça era uma só Então não podia dividir E mérito E não sei o que Universalidade Agora eu aprendi Que existe raça biológica Que é uma só Mas existe raça social E o que é raça social? É como nós Trabalhamos a raça Como nós transformamos a raça Num marcador de diferença Como nós Deixamos de falar de desigualdade No Brasil Para falar Para usar um termo Mais bonitinho E a gente tem que falar De processos De racialização No Brasil E processos De racialização Envolvem Tanto os negros Como os brancos Porque você já reparou Que nós brancos Achamos que nós somos neutros A gente fala da raça Dos outros Como assim neutros? Nós não temos raça A gente tem que racializar Os brancos Será? Acho Tenho certeza Porque a gente tem que entender O que é esse lugar De privilégio Se a gente não entender A gente vem com Esse lero lero De meritocracia Como que você pode Falar em meritocracia Num país tão desigual Como o Brasil? Como que você pode Falar em mérito Num país Você mesmo falou Boa parte das pessoas Que vão entrar Na melhor universidade Do país Universidade de São Paulo Onde eu leciono Vem de escolas privadas Claro Eu não sei se eu entendi Então o que você falou Vai A parte que eu não gosto É a gente ficar falando Dividindo as pessoas Pela cor Isso me incomoda bastante Sim Toda hora Eu acho que a pessoa Ter orgulho Da sua raça É uma coisa Agora Você sempre colocado Uma coisa Isso na frente De todas as outras Entendeu O Lene é meu amigo E ele não é negro Ele é meu amigo Sabe essas coisas Eu não sou branco Meu amigo branco Assim Eu não sei se é isso Que você quis dizer Mas essa coisa De eu me entender Como uma raça Eu não sei Eu sou o que Eu não sei Eu acho que a gente Eu não entendo Eu não me coloco Em nada Eu entendo Eu vou para os Estados Unidos Eu sou Eu sou visto como um ticano É com alguma coisa Minha mulher é loira De olho azul A gente vai para a Europa A pessoa acha que ela é de lá E que eu sou daqui Então assim Eu não me encaixo em nada Como que eu vou me encaixar Como uma raça Não sei Olha Na verdade não é como uma raça É como uma raça social Ou seja Vou tentar falar de outro jeito E você tem toda razão Na sua questão E eu não estou aqui Para promover A briga entre raças Não é isso Eu não quero isso Sabe É minha turma É a dele E a gente às vezes Não É todo mundo junto Mas então Lembra que a gente estava falando De qual o problema Do nosso racismo Sim Sim Eu entendo isso Eu reconheço os problemas Eu sei que tem que ser mudado Mas eu não quero ser reconhecido Pela minha raça Mas a gente tem que começar A mudar com a gente Então De que maneira Quem foi Que fez essas teorias todas Que a gente estava falando aqui De quais Essa história de Dom Pedro São historiadores em geral Brancos Brancos Sim Quem que foi Que criou O mito da democracia racial Gilberto Freire Sim E não só Todos os intelectuais brancos Claro Por que que a gente chama De história De arte Arte universal A arte que é feita Na Itália e na França E todas as outras A gente chama de locais É porque Por detrás Dessas classificações todas Existe um grupo social Claro Que não por coincidência É um grupo Que veio da Europa E que é branco Sim Concordo É disso que eu estou falando Esse grupo Não entendi Eu entender O privilégio Entender as vantagens Eu concordo Você entendeu a minha parte? Eu só não quero Ter isso na minha carteira Não Você não precisa ter Mas eu acho Mas ter a consciência É claro que eu tenho É Mas eu não me encaixo também Mas não é claro Porque até esse termo É claro que eu tenho Já mostra como a gente é Você já parou pra pensar? É claro que eu tenho Claro Quando a gente fala Claro Aí você está falando Quando é claro Uma coisa é clara Ela é evidente Por causa da luz do dia Mas não só Por causa da cor da pele Por causa da cor da pele No dia a gente enxerga as coisas Na noite a gente não enxerga Vem dessa metáfora Não só A noite todos os gatos são pardos Porque é difícil de enxergar Ok E da onde vem E a nossa visão Como eu sou artista Nossa visão A noite tende pro cinza Pro pardo Mas a noite a gente vê coisas Que a gente não vê no claro Sim Ok E a gente valoriza mais O que a gente vê no claro Do que a gente vê no escuro Eu não Eu valorizo mais as coisas no escuro Falando geral Estamos falando como representação geral Porque tem uma escritora negra Que eu gosto muito Que se chama Toni Morrison Que ela fala As palavras não são a representação da violência Elas são a violência Como assim? Dá um exemplo Claro Elas não são Elas não são uma coisa que me lembra a violência Elas são uma forma de violência Por exemplo, quando a gente fala Puxa, agora ennegreceu tudo Não é só porque ficou escuro Eu vou te dar um exemplo Em novembro do ano passado Saiu no Estado de São Paulo Depois se vocês quiserem Eu passo direitinho Essa propaganda O Estado de São Paulo Não é uma propaganda não O jornal Estado de São Paulo Fez uma matéria Sobre uma chacina no Espírito Santo E a pergunta era Como podemos explicar essas chacinas? A imagem que o Estado de São Paulo colocou Era o que? Uma mão negra com um revólver Ocorre que O atirador era branco Era um homem branco Então, o que eu estou falando aqui? Concordo Quando a gente A maneira como a gente está usando o preto Não para falar da noite A gente está associando o preto com violência Nesse caso, sim Mas Quando a gente fala A cor das favelas Quando a gente fala O traficante e tal Qual que você já imagina uma pessoa negra Essa é a violência da nossa sociedade E essa matéria do Estado de São Paulo Era uma representação Da maneira como nós pensamos Não, mas ela Essa matéria era para Ela era errada Por ter colocado uma mão negra Ou ela fez isso para Para abrir essa discussão? Não Ela fez inconscientemente Ah, inconscientemente Como a gente fala as palavras Que é o racismo estrutural Que é o racismo estrutural E aí E aí E aí E aí E aí